Salve, salve, salve família, aqui com você seu brother Paraná Salve, salve família, aqui com você seu brother Paraná Salve, salve família, aqui com você seu brother Paraná Bom galera, vamos para mais um vídeo de hoje, mas primeiro Eu quero mandar um salve pro meu brother Rodrigo Silva aqui da CIT Camarada que tá acompanhando o conteúdo, é nóis parceiro Já já galera, tem um vídeo com o Rodrigo Silva no canal Espera, espera Vamos para a react de hoje, a react de hoje é do grandissíssimo MC Orochi Versus o pesadíssimo MC 2B Foi muito pedido essa batalha galera, eu tô doido pra fazer Então vamos para o dedo do vídeo Fui E aí 2B, eu já chego e me destaco Cuidado com o peso da manha, derruba o palco Tô tranquilo E aí E aí E aí E aí E aí Mano 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 O que é isso? Não existe satanás Em se dormir aqui jaz Aqui jaz um corno vacilão Vou te falar Eu tentei no poste Tava alisando pra você sentar Tava alisando Você sentou no poste emissão na sua boca Corno, tu é meu freguês Ele subiu na balança Ela falou um de cada vez Eu descoço outra vez Mete o pé teu bigolinho aqui chinês E aqui gastar o gordinho Ele levou da banha para ver Um bigolinho Mete o pé na minha frente Vem que vem no sapatinho porque a rima é ciência Ninguinho Você é meu capaço Vou matar o tartaruga ninja fora do casco Vou dar um moral, vou ter que te falar Nem a princesa do baro quer te dar Sabe por que? Tu é um sequela A princesa não dá pra quem tem a deda maior que a deda E o barato é muito louco E o barato é muito louco E o barato é muito louco Se tu não tá ligado e eu sou MC O Rocha Se não gostou da minha rima, por favor Se tu não passa Caralho meu E aí E comigo tá com a galera Quem gostou dessa batalha Formaram um Descê Tá na resposta de Deus Sabia que não descer Quem gostou dessa batalha Não tem que descer Quem gostou dessa batalha Se tu não quer te falar Que parque Que parque Oh oh Eu sou o Roche Eu sou o Caminho Do que o gordinho Comeu o seu bolo sozinho No seu aniversário Ninguinho é o otário Mas capa quente é muito vocabulário Na moral que eu te falasse Falou de arma Um tiro de doze É lordinha pra atravessar Do trângolão O que é isso? Não consegue pagar sua linha com aspiração Cinco anos, meu Deus do céu Cinco anos, meu Deus do céu Cinco anos, meu Deus do céu Eu não quero nada, eu não quero um gordo Não, tá sufoco De agora que eu não quero um gordo Tá ligado Mano, uma coisa que deu pra me reparar Que nessa época o 2B Ele ainda não tava totalmente assumido Comercivelmente Porque de agora O 2B tá muito foda Com essa parada de gordo Que o povo fica chamando ele de gordo na batalha Chamou o 2B de gordo na batalha Ela perdeu a batalha Porque o que 2B tem Pra se defender Desses negócios chamar ele de gordo 2B é mutante É mutante Ó, pra mim Essa batalha aí Quem ganhou pra mim Mano, foi foda Porque o ataque do primeiro atalho do Orochi foi foda A defesa do 2B foi foda Mas eu acho que E o que desequilibrou Pro Orochi ganhar essa batalha Foi a defesa dele no segundo round Foi um monstro a defesa dele no segundo round Acabou a batalha aí Bom galera Eu agradeço por esse vídeo Vídeo foda 2B é foda Se vocês puderem pedir mais 2B Eu quero um teste demais Então esse foi o seu bolha paradise E essa foi a react de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like pra ajudar demais Porque sempre quando você dá um like O vídeo do paradise Ele aparece na direita ali ó Como recomendação dos outros canais de rap Aí a galera vai conhecer a palavra Então deixa seu like Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Totalmente super importante E se você gostou muito Compartilhe a palavra com seu amiguinho Esse foi o seu bolha paradise Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fui